O auditor Marcelo de Lima e Silva, do Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, SJTD, decidiu suspender nesta quinta-feira, 22, as multas impostas para o Vitória pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol da Bahia, TJD Bahia, por conta dos incidentes no BAVI, disputado no último dia 18 de fevereiro no Barradão. A decisão é válida até o fim do processo. A corte baiana havia condenado o Vitória a pagar quantia de 100 mil reais, enquanto o zagueiro Canu, que agrediu o meia Vinícius, havia sido obrigado a desembolsar 70 mil reais. No entanto, o STJD não reverteu as suspensões do comandante Rubro Negro, do defensor, dos meias Iago e Rainer, e do atacante Danilson. O primeiro foi punido com cinco jogos, enquanto o outro pegou 90 dias e 11 partidas no estadual. Já os três últimos receberam um gancho de oito jogos. Os atletas do Bahia, Rodrigo Bentão e Edson, suspensos por oito partidas, também não tiveram suas penas reduzidas. Portanto, sem adentrar ao mérito do recurso, o caso é de extrema gravidade, com cenas lamentáveis que repercutiram por todo o país, não sendo admissível, nesse caso concreto, que os atores envolvidos nessa vergonhosa conduta de violência e ameaça praticada além de artificial manobra para o encerramento antecipado da partida, desfilem nos gramados da final do campeonato, gozando das benesses do efeito suspensivo, e assim, zombando da justiça desportiva, explicou o relator. Ainda não há data prevista para julgamento do recurso. Este artigo foi lido no site bahianoticias.com.br. Na descrição deste vídeo, você irá encontrar um link direto para o artigo. Inscreva-se em nossa lista de transmissão do WhatsApp, adicione o nosso número em seus contatos, veja mais detalhes na descrição deste vídeo. Não deixe de se inscrever em nosso canal, e deixar o seu like para este vídeo. www.youtube.com.br Sou Vitória Vitória, meu amor, Vitória, meu amor Evo, Evo, Vitória, meu amor